Olá, seja muito bem-vindo ao Não Alimente os Zumbis e hoje nós vamos falar sobre Only Murders in the Beauty série que estreou nessa terça-feira, dia 31 de agosto no novo canal de streaming da Disney, o Star Plus então, vem comigo Only Murders in the Beauty é uma série original do canal Hulu que está chegando aqui no Brasil pelo Star Plus anunciada lá em dezembro ela é uma série que traz no elenco Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short na série, os três protagonistas são vizinhos que moram no edifício Arconia, em Nova York os três são viciados em podcasts de true crime até que um dia, um crime muito misterioso acontece no prédio deles e eles começam a investigar o que pode ter levado a esse assassinato ou suicídio pelo que aparece no começo da série e no que aparenta ser aquela primeira curiosidade eles querem saber o que aconteceu, começa a se tornar um grande mistério quando eles percebem que realmente o assassino pode estar entre eles dentro do prédio, pode ser um dos vizinhos então é daquelas séries que a gente fica se perguntando quem matou o grande mistério parece ser esse quem cometeu o assassinato e a gente adora uma série de mistério, né? então já gostamos de cara da série e se já não bastasse o mistério para nos agradar a série traz três protagonistas que são excelentes Steve Martin interpreta Charles Hayden Savage um ator que foi grande sucesso numa série antiga policial e que agora vive entre fazer testes e sem muita chance de estrear alguma coisa realmente ele traz aquele humor meio desconcertante que parece que a pessoa nunca está à vontade que ninguém gosta dele ao redor é um ótimo personagem para esse tipo de série já Martin Short interpreta um ex-diretor da Broadway que teve um grande fracasso depois que uma peça dele foi um baita flop e ele não consegue também trabalhar em mais nada e além disso está afundado em dívidas os dois trabalham juntos há muito tempo já então eles têm uma ótima química eles já trabalharam juntos em Os Três Amigos e O Pai da Noiva, por exemplo e recentemente eles trabalharam num show de stand-up junto que está disponível na Netflix In Evening for the Rest of Your Life e para se juntar a eles vem Selena Gomez que a gente pode até chamar de Garota Disney ela que está na Disney desde os Feiticeiros de Waverly Place lá na Disney Channel que passou entre 2007 e 2012 e agora ela chega nesse catálogo do canal que é meio tido como canal adulto da Disney ela interpreta a Mabel Nora uma garota muito misteriosa que agora está morando no apartamento da tia nesse prédio mas que esconde algum segredo e que está envolvida nesse crime e ela encontrou o encaixe perfeito trabalhando com esses dois veteranos de Hollywood Steve Martin inclusive é a primeira vez que ele faz uma série de TV junto com a estreia do Star Plus já estão disponíveis três episódios da série ela vai ser semanal apresentando um episódio a cada terça vai ser daquelas séries gostosas de ir imaginando o que vai acontecendo a cada episódio então já sabemos que vamos ter algumas semanas para ficar discutindo teorias em torno dela espero que as pessoas assistam essa série para ter cada vez mais gente para a gente falar eu já adorei esses três primeiros episódios e não vejo a hora de chegar ao próximo lembrando toda semana no Star Plus chega um episódio então fica aí a dica para você começar o Star Plus assistindo Only Murders in the Beauty além do belo catálogo que o canal de streaming está trazendo fica a dica e nos acompanhe para mais dicas dentro do canal Star Plus tchau tchau